Salve, salve, galera trazer pra vocês aqui hoje as 3 melhores ARs aí do Warzone Salve, salve, galera trazer pra vocês hoje as 3 melhores ARs aí do Warzone A gente vai começar pela... Que é uma híbrida, assim, dá pra você jogar um pouco mais a curta, um pouco mais a longa ali Ele é muito boa, principalmente pra rebirth, que é a MTZ-556 Eu uso, eu só dou acho que sem mira, prefiro assim Principalmente como eu falei, você consegue usar ela meio pra média distância E em casos extremos dá pra curta, mas, enfim Ela é muito boa, tem um repulzinho bem controlável, principalmente pra rebirth Você consegue usar com esse loadout aqui Se você preferir uma mira, você pode tirar e botar ou a Jack Glasses ou a Core Eagle's Eye Eu preferi a Jack Glasses, mas eu prefiro com a Coronha É a Coronha, Bruin, Thunder, Cano, Clint, Pro, MTZ Freio, Caso, Empunhadora de Suporte, Pesada, Bruin e Tambor de 50 Balas E partindo pra segunda opção aí, muito boa Tem que usar no modo Bust, sempre lembrando Então, acaba que ela fica meio chata por isso Mas que é SVA Também é um laser, o TK dele é muito bom Mas tem problema de ter que usar no modo Single Fire Eu uso com a meia Jack Glasses, cano de precisão STV Silenciador Sonic na boca Manição de alta granularidade, pra aumentar o alcance e também o bullet velocity E carregador de 60 balas Eles podem estar usando a Power Eagle's Eye se preferir também Eu prefiro a Jack Glasses E partindo pra dar uma última opção aqui Tipo, a minha foto tá falando da Rogue 5, 5, 5, 6, que é uma ptk bem competitiva e a zero recuo Só que ela tem problema das 40 balas, que são os 50 projetos, que é o pente máximo dela Mas aí, o loadout dela eu uso a Jack Glasses também Cano, Crio, 6 match Freio, Caso, Empunhadora Pesada, Bruin e o máximo que é 40 balas Ela é versátil, ela derruba rápido, você consegue até grifar os caras bem mais... Essas 40 balas aqui podem acabar fazendo falso se tiver no quad, estrelos Principalmente com muito TP que vocês tomam, enfim, principalmente na Rebirth Eu vou fazer basicamente, vocês são as 3 melhores ARs do jogo aí, na minha opinião Estão vendo aí as opções que a gente tem Se você curtiu, se inscreve aí ou segue aí E se você quiser quadpoints, camuflagem, qualquer coisa desse tipo pra arma, vocês podem estar me chamando aí no meu Instagram Que é uriquintela20 Vai estar na minha descrição ou na minha bio E é isso, tamo junto, é nóis E é isso, tamo junto, é isso